o que mais tem hoje são artigos por aí de prova, de exemplos de questões de estudo de caso de história de quem começou a estudar só que assim, eu não recomendo você ir pra vários conteúdos o que eu recomendo? Pega um material tá? Tipo, pode pegar o meu, pode pegar de outra pessoa, mas usa como material de apoio e fonte fidedigna fidedigna extrema da AWS, tá? A AWS tem muitos vídeos em português, tem muita coisa que você pode tá utilizando, então eu usaria isso tá? É o que eu faço pra todas as minhas provas de certificação eu escolho lá alguma coisa, algum conteúdo, seja em inglês ou seja em português, ou mesmo material do fabricante, e vou no canal do YouTube do fabricante, vou em outras coisas e só estudo aquilo, e vou com foco naquilo ali, eu não estudo outra coisa eu vou naquilo ali, eu fico naquele foco por quê? Cara, lógico é muito mais extenso, é muito mais às vezes maçante, mas é da onde sabe, você pode começar a fazer tudo não adianta você ficar pingando numa porrada de curso da Udemy, numa porrada de curso da Cláudia Academy, numa porrada de curso da onde você quer que seja, porque você não vai ter foco é mais fácil você pegar um e estudar repetidamente, porque você vai aprender por repetição e aí e aí e aí e aí